Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite e gurizada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da sétima semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, com certeza, eu ia ficar muito grato se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja para dar aquela força aqui para o canal. Enfim, o primeiro desafio é para você visitar três casas no Pântano Gloop em uma única partida. Bom, olhem só, você pode encontrar muitas casas ao redor do Pântano Gloop, mas você encontra muitas delas aqui no sul do mapa, onde tem esse homem de cano, ali na frente está o Pântano Gloop e aqui, bem no sulzão do mapa, tem então essas casas para você visitar, tem várias aqui no mesmo local, mas tem outras espalhadas pelo Pântano também. Tem uma aqui no cantinho, vindo aqui no meio você encontra outra casa para cá, uma construção, aqui do lado tem uma casa mais quebrada, tem outra aqui, enfim, ao redor do Pântano Gloop você encontra várias casas, assim como essa, de madeira um pouco destruída, para você visitar e completar o desafio bem de boas. O segundo desafio é para você coletar cinco livros na Alameda Arborizada e também no Litoral Límpico. Aqui em Alameda Arborizada, um dos livros você encontra nessa casa aqui, quando você entra aqui por essa porta principal, você vem para o lado direito e o livro está bem aqui no cantinho, é só você coletar bem de boas. Outro livro fica nessa casa aqui, verde aqui de três andares, fica no primeiro andar, você entra aqui pela porta e aqui na parte de trás, do lado aqui dessa lareira, vocês vão encontrar o segundo livro e o terceiro livro de Alameda Arborizada fica na casa aqui do lado, onde tem a cesta de basquete, você entra pela porta principal, vira aqui do lado direito e está aqui o livro então para você coletar também. E no Litoral Límpico, um dos livros fica nessa casa aqui, onde tem um carro quebrado bem na frente, quando você entra aqui, fica na parte da direita da casa, olhem só, o livro fica aqui, bem nessa partezinha aqui do canto e o outro livro fica nessa outra casa aqui, você entra por essa porta e você já dá de cara com o livro que fica aqui do lado dessa cama, é só você coletar bem de boas também. Outro desafio para você consumir três poções de escudo, um desafio muito simples, destruir dez barris de gloop, bom, você encontra muitos barris pelo mapa, mas o local mais fácil para você completar com certeza é no pântano gloop, você encontra muitos desses barris no local, é só você em uma partida você consegue destruir dez bem de boas também. Para você vasculhar sete baús no pântano gloop, então estou mostrando na tela para vocês, onde que tem baús nesse local do mapa, tem muitos baús, você completa o desafio bem de boas também, ganhar escudo máximo em uma única partida, então é só você ficar com cem de escudo, bem simples, e o último desafio da sétima semana, para você eliminar um oponente sem escudo, então é um desafio realmente bem fácil também. Mas então é isso galera, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e se você quiser me ajudar na loja, com certeza eu ia ficar muito feliz com sua ajuda também. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!